Por a volta do rosto Estamos aqui fazendo a cobertura Dessa alegria do povo Nossa Senhora da Vitória O povo que meteu O malo medido O funcionou O nome é criança da comunidade Que faz Os conceitos da comunidade Os conceitos da comunidade Que já teve vereador Mas que aqui não Os conceitos da comunidade Começam a construir A vida da gente Mas como Mais uma Mais uma Com literatura E agora Essa comunidade A gente vai nos ajudar A gente vai nos ajudar O deputado do povo E todos os cintos E se eu tenho que entrar No povo E um pouco Mas como Será que eu já estou A gente está A gente está A gente está A gente está A pouco aqui Por isso Claro Tá A gente está A gente está A gente está A gente está Cionada E a gente está Cionados A gente está Sem a felicidade e a felicidade todos os brasileiros unicronizado e militário a cara do povo aqui na zona 5 Recompare o meu direito a 2311